E é isso aí meus amigos do canal Games Impedíveis, vem que vem curta o detalhe que a gente vai trazer mais polêmica aqui no nosso canal relacionado ao jogo Reply ou Riply como vocês preferirem Está sempre trazendo polêmica no mundo, a gente quer estar sempre atualizando, queremos estar sempre atualizando vocês sobre o que está rolando né cara A Amazon japonesa está incentivando a marca Reply? Vão ficar sabendo aqui nesse vídeo, depois eu dou uma pesquisada, uma verificada sobre o tema E eles estão usando algumas marcas de anime né cara, algumas marcas de anime, de jogos para poder, digamos que apagar um pouco essa parte do Reply né Tentando censurar o game ou algo assim, digamos que o Reply também subliminar ainda aí né cara, no mundo da internet tentando aí se disfarçar por meio de produtos né Isso mesmo, estão tentando se disfarçar por meio de produtos Aí tem uma parte né, falando sobre o Fate né cara, o Fate aí que é o Fate, não sei como é que se fala É sobre uma parte de anime né cara, esse tal de Fate aí é alguma coisa relacionada a um público de anime Se não me engano são personagens aí, loles né, são meninas aí e por isso tem essa ligação com o Fate, aos que não conhecem, é um estilo de visual japonês aí Ilustrado claro em anime né, no Japão há grandes perdidos, no Japão há grandes perdidos aí por produtos relacionados a essas personagens Que mais parece com meninas, ou seja, loles né E o inusitado é que tem alguma referência ao Reply no próprio produto, acredita se vocês forem lá conferir, vou mandar a imagem para vocês Vocês vão conferir a marca Reply nesses produtos, que eu acho muito inusitado os japoneses tentarem colocar esses produtos Mas aí lá na frente vocês vão ver um simples detalhe que vai impressionar vocês Os japoneses não medem esforços a fim de atrair cada vez mais o consumo de conteúdos do gênero Inclusive incentivando a compra de produtos relacionados a tal prática O que mais foi encontrado por recomendação do Google foram mousepads, artigos de anime ou tapeçaria, por exemplo Com a marca Reply estampada, acredite se quiser, cara Eu achei bem inusitado isso e bem curioso e quis trazer para vocês aí acompanhar, conferir um pouco E dar a opinião de vocês também sobre isso, né Atualmente, os devidos produtos atualmente estão indisponíveis para compra Esse que é o detalhe, né Está indisponível para compra esse produto, né Porém é inusitado ver isso à venda, não é verdade? Claro que no Japão esse tipo de prática não é tão condenável O que eu acho muito estranho, cara O que mostra a razão de ainda ter alguns dados por lá de tais conteúdos Deveriam ter, já que não tem produto disponível, deveriam tirar da loja, né Deveriam tirar dali, porque pode incentivar a prática, né O que me deixa ainda mais intrigado É que os mousepads podem ser personalizados pelo próprio cliente Podendo ser qualquer personagem de anime, mangá ou até de jogos Então, no caso, o Azur Lane, mostrada nesse vídeo, gente Vai mostrar o jogo nesse vídeo aí, o Azur Lane Inclusive, a gente vai, quem sabe, algum dia jogar, né Parece um pouco a pegada de Genshin Impact ou algo assim O vendedor deixa claro que esse produto, entre aspas É um produto original da Happy Lay, cara Que eu acho bem inusitado é isso Que o cara ainda coloca a marca Happy Lay como uma marca oficializada ali Nada contra a venda de tais produtos Porém, não deveriam usar o nome tão pesado para tais produtos Concorda, pessoal? Bom, eu pelo menos tenho a sua opinião, né Não deveriam colocar esse nome ali Porque o nome já é polêmico, né Aí coloca a marca Happy Lay E com a logo do Happy Lay Cadê isso? Eu achei estranho Colocaram a logo do jogo lá Isso mesmo Aquela logo lá, vermelha Toda estranha e sinistra que colocaram lá No jogo do Happy Lay Visturar animes ou jogos como Azur Lane Com o nome Happy Lay De marca Ficou bem estranho Bem sinistro E virou tema do nosso vídeo aqui E você, pessoal Cada um de vocês aí Games aí que acompanham o nosso canal Terem coragem de comprar qualquer um desses produtos Estivessem disponíveis Será um incentivo à prática de maneira subliminar? Comenta a opinião de vocês aqui nos comentários Que eu vou estar respondendo e acompanhando, beleza? A propósito de jogos erógenos como o Happy Lay Até hoje são debatidos, né E o assunto aqui sempre impera em nosso canal Então quero deixar claro Que nem todos os jogos do gênero São condenados Pois alguns até possuem bons romances visuais O que mata, pessoal É o conteúdo adulto explícito demais A realidade É que a maioria dos games desse gênero São assim, né, cara Infelizmente Os japoneses apelam Os japoneses não querem saber de nada Eles só querem mostrar o que não deve, né Aqueles que não aparecem lá Tantas coisas abomináveis São até bem-vindos aqui no seu canal Claro, também é fim de trollar Quem acha que o YouTube é uma espécie de site De vídeos para maiores, né, cara O YouTube é marcado por conteúdo desse estilo Mas para aqueles que não buscam o valor literário, né Aqueles que não querem agregar nada Só querem ver apenas a porcaria ali Eu curto muito, cara Jogos que envolvem esse tipo Que envolvem romances visuais Muito bacana esse negócio de romances visuais, etc Eu acho bacana, cara, trazer isso Eu curti muito o anime, por exemplo, o Rezero, cara O Rezero foi bem bacana, aquele romance que inventava O problema, cara Encontrar um sem essa parte de herói Que sempre está censurado por aqui É difícil achar um jogo que foca apenas no romance visual, né Um visual novo em si, puro, né É complicado achar Jogos, entre aspas, coisados como o Replay Imagino que não tem qualquer lógica de existir Jogos que não apresentam aqui qualquer valor histórico Ou literário Além de meramente abusar de garotas No caso o Replay E sem enredo, né Não tem enredo nenhum Serve apenas como combustível de fétice Ou quem sabe até mesmo prática de pedofilha, né De perdão filha, como vocês, se é que vocês me entendem, né Eu devido a isso No gênero foi banido em vários países Fora outros polêmicos relacionados Como Corrupted É um game adulto também Que vem escondido pela internet Você é muito difícil Você coloca Corrupted Game Você não vai achar na internet Você tem que colocar alguma... Alguma outra dizer ali Para tentar encontrar esse jogo Ele é complicatíssimo de baixar Eu já dei uma pesquisada E ele é complicado de baixar Ele trava no meio do caminho É meio que sei lá Algum sistema para tentar Não baní-lo de fato da internet Deve ser um jogo ainda mais pesado Com o Replay, né Cara, é algo muito sinistro É como se fosse uma Deep Web É escondida ali, né Cara, no meio do Google E o Google não tá nem aí, cara O Google tá deixando Deveria estar... Deveria estar expelindo Essas tipos de busca na internet, né Muitos até hoje acreditam Que violência no mundo dos games Seja ela qual for Deveria ser abolida E as mídias relacionam as práticas da humanidade a eles Isso que me deixa revoltado E até hoje não me canso de falar disso Muitos ainda acreditam Que a cultura do estugro, né Se você é, que vocês entendem No mundo é devido à publicidade, cara Abusiva no mundo dos jogos Mas será que é verdade, cara? Será que é verdade Que tudo isso, né Essas práticas Que a gente tanto abomina no mundo, né, cara O tal do Pedro, né É... Tão praticado por muitas pessoas aí, né, cara A gente vê tanta porcaria Envolvendo aí o público infantil Eu acho isso Eu acho que é revoltante, né, cara Aí o pessoal faz a ligação disso com o anime Com os jogos, né, cara E aí isso Isso deixa sempre As pessoas em controvérsia, né, cara Acaba relacionando as pessoas Relacionando a mente das pessoas Pra esse entendimento Meio deturpado, né, cara Meio que sem sentido Porque Tal porque você viu o negócio Não quer dizer que você vai praticar aquele negócio, né, cara Só que as pessoas entendem isso, né As pessoas entendem isso E a gente vê Cada vez de mais esse público, né, cara Inclusive o público do NSFW Que é o conteúdo mais adulto A gente vê as pessoas É... Cada vez de mais na internet aí É... Cada vez na internet aí, né, cara Consumindo esse tipo De conteúdo, né, cara E a gente vê os visual novos, né, cara É muito difícil você achar um bom visual novel Que não tem algo relacionado Ao tal do hippie, né, cara É o tal do hippie aí pra vocês E a gente tá sempre pesquisando, cara A gente vê aí Na internet que mais Que mais você se vê na internet aí São pessoas criticando as músicas Não é só o videogame, não Não é só os games Entre aspas, né Que isso daqui eu não considero games Mas também as músicas também, né, cara Tem uma tendência A fazer uma cultura ao rap, né, cara Que vocês sabem muito bem O que que é, né, cara Lá no Japão, cara Essa parada de rap, né De rap É... É uma coisa muito rotineira É algo comum lá, cara O que eu acho muito estranho E se você pesquisar, né, cara Pelo Google Você vai encontrar muito conteúdo Relacionado a isso Nas últimas buscas Ou seja Algo que ainda é muito pesquisado E muito buscado também, né, cara No Japão, então É o que mais tem Inclusive Tinha um do ReZero aqui, né Que é a Han e a Ren Só que tiraram, cara Eu acho que tinha alguma coisa Que eu repilei também Só que tiraram Da busca Que eu tinha encontrado ontem Pesquisado ontem E hoje Eu já não achei Porém tem essas imagens aí Que a gente vai postar No decorrer desse vídeo Espero que tenha... É... Não venha dar qualquer problema, né Porque são apenas imagens O Google Pelo amor de Deus, né Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de conteúdo Desse tipo De debate Aqui no nosso canal Porque a gente sempre traz Cara Porque tá sempre dando visualizações Que só tá pesquisando Querendo saber mais Sobre o tema É algo que até hoje, cara O pessoal pesquisa muito Também esse tipo De conteúdo adulte, né Então é isso aí Deixa o like aqui embaixo Deixa o dislike também Não tem importância pra mim Mas o que importa É o comentário de vocês Aqui embaixo Porque esse conteúdo Gera polêmica E ele tem que ser debatido Sempre, cara Porque Vira e mexe Entra e sai ano E continua mesmo A ladainha de sempre Da mídia Enfim Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Aqui no nosso canal Tamo junto, galera Obrigada pela força De todos vocês, pessoal Tchau